Porque é o seguinte, Maristela, as casas estão ali, em algum momento elas foram liberadas e agora essas pessoas estão sem o que fazer, pra onde ir. Uma dessas casas já foi completamente interditada porque o teto já desabou e a gente viu o perigo, por sorte ninguém ficou ferido. Outras casas continuam passando pela mesma dificuldade, dá só uma olhada. Acorda, passa um café e já vai varrer a rua. Essa é parte da rotina matinal da Fátima. Mas a sujeira é tanta que não dá nem pra esconder embaixo do tapete. Olha, isso aqui já tá pra mais de 18 anos, com essa areia aí. E a gente tem que tá cuidando, varrendo, tirando, porque senão vai até no nosso portão, na nossa casa, né? E nós, como moradores daqui, nós queremos preservar. Porque a gente já mora aqui há 68 anos, isso foi herança da minha mãe. Eu, inclusive, tô até com a depressão, porque tem que acordar cedo e já vim pra cá varrer, tirar areia, pra cuidar, pra não ir até a minha casa. Isso aí deixa a gente, assim, arrasada. São duas casas interditadas pela Defesa Civil, ambas em área de proteção permanente. Mas os moradores dessa servidão temem que, se nada for feito pelo poder público, pra retirar a areia que avança sobre a rua, logo, a situação deles possa ficar parecida. Não tá irregular, porque aqui, onde tem essas dunas, havia mais três ou quatro casas. Os meus avós contavam, a minha mãe, que ali, as dunas eram bem lá pra trás, né? Ali na frente era ranço, varal de rede, que meus avós e meus pais eram pescador. E a gente não transgride a lei, a gente não bota caminhão pra tirar, esperando pelo poder público, pra que eles possam analisar a nossa situação e resolver o nosso problema. Segundo alguns moradores, a servidão era maior, mas com o avanço das dunas, casas foram completamente engolidas. César é geógrafo e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. O local que hoje trava uma batalha contra a areia, leva o nome do seu avô. Minha família toda se criou aqui. Eu mesmo nasci aqui e me criei há 74 anos. Existem cinco casas. Claro, elas não existem mais, que já foram destruídas pelo tempo e certamente na ocasião também tiraram o material. Mas ali, além das dunas, ali, daquele ponto onde está as dunas, nós tínhamos a casa da dona Graciana, do seu Pepe, do seu José Henrique, que era meu padrinho, do seu Manuel Luciano, da dona Bertolina e do seu Admimo, e da dona Maria Libânia. Todos têm descendentes aqui. Além dessas dunas ali, atualmente, havia um campo de futebol tamanho oficial, onde o time daqui treinava, eu, quando criança, jogava ali. Isso era atrás de um rancho de canoa ainda, que era o rancho do seu Leonel. Portanto, tinha um espaço enorme, gigante ali. Então, as pessoas vêm de fora e alegam que as pessoas daqui invadiram as dunas. Não. Aqui é o sítio original do lugar. Chama-se, inclusive, companhas. Em 2019, Defesa Civil e Florã precisaram parar os trabalhos de realocação da areia por causa de denúncias feitas no Ministério Público. Desde então, os órgãos municipais afirmam que tentam marcar reuniões com o MP. Entramos em contato com a 32ª Promotoria Ambiental, que, no entanto, informou não ter recebido nenhum procedimento relacionado às dunas dos ingleses. A Defesa Civil e a Fundação estão se organizando com a Procuradoria de Florianópolis e esperam aparecer para começar novamente o serviço. Hoje de tarde, uma das casas interditadas vai ser demolida. Não tem outro caminho. Demolição porque pessoas em situação de rua acabam utilizando essa estrutura. O teto já desabou. Se acontecer novamente, pode, inclusive, colocar a vida de alguém em risco. Nós estamos lá, Maria Estela. A comunidade chamou a gente há pelo menos dois meses para mostrar esse problema e a Prefeitura vem dando suporte, vem também dando apoio a essas famílias e, por isso, nós continuamos acompanhando essa situação.